Encerro essa live com 25 mil pessoas aqui Falar que vocês são amados Por favor Façam o que precisa ser feito Ajuda a gente Em relação ao acontecimento de hoje Com o Bolsonaro Foi o Carlos Bolsonaro que falou Que respondeu no lugar do presidente Ele tem um problema pessoal comigo Ele tem ciúme de Homem perto do pai dele Infelizmente Eu sempre poupei ele Mas agora não vai dar não Quanto ao presidente, ele vai voltar a ser presidente E Vai ter o Tarcizão aí de governo E vai ter o Marçalzeira Na prefeitura e vai ser a tríplice coroa Em 2026 Fechou? Tamo junto Eu fui candidato a presidente em 2022 A gente acabou tendo uns problemas também Depois eu apoiei ele, ajudei Ele na eleição dele Que inclusive é nossa E agora o político tem que ter Ele não pode pensar com o intestino Aquela presepada que aconteceu no Instagram Até perguntei pra ele no WhatsApp Do Carlos O Carlos que tem problema comigo Eu tento preservar o Carlos Mas ele é um retardado mental É um cara que não tem um escrúpulo Mas pelo presidente Eu vou revelar Eu vou relevar aquele comentário dele Hoje ele fez novos comentários Falou até que Sugeriu pro eleitor bolsonarista Que votasse na Marina Helena E falou que você não tem compromisso com a direita É, ele pode falar o que ele quiser Ele sempre tá aí pra atrapalhar Ele atrapalhou a nossa eleição a presidente Ele atrapalhou Eu criei uma estratégia pro Bolsonaro Pedir perdão pro eleitorado Gravamos mais de 800 vídeos E a imbecilidade do Carlos Bolsonaro Foi lá e Quem que fez isso? O Marçal? Então é pra pagar Ah, não vai rodar na campanha do Instagram Foi isso que fez a gente perder a eleição Bolsonaro com humildade Gravou o vídeo O vídeo reconheceu que aquilo ia mudar O rumo da eleição E o Carlos De forma imbecil Foi, ele atrapalhou Então eu sempre poupei ele pelo capitão Mas agora como Ele tá Se acomunando com vários canalhas Pra me atacar Numa eleição que nem diz respeito a eles Porque eu não vou curvar minha cabeça pra comunista O Nunes é um banana Secretariado inteiro comunista Não tem empujança Não representa os nossos princípios A parte boa é que os conservadores Os liberais Eles não vivem De forma nenhuma Como gado Então a gente vai votar naquilo que a gente acredita Sim